o canal abelhas bruma catinga eu sou jufan sou biólogo sou mestre de ciência animal e estou aqui essa minha raiz não entenda como autobiografia eu tô no aqui foi chamada de boa vista a propriedade em si vamos aqui uma história essa propriedade aqui como várias outras tem aqui são todas o mesmo tamanho tem a mesma extensão a mesma largura ela pertenceu a um chamado cândido freire acho que ficou viúva na década de 1950 eu acho lá para o início e ele dividiu parte da propriedade com vários filhos que ele possuía bem uns 10 essa aqui pertenceu a um homem chamado augusto freire e comprou foi o meu pai no início da década de 1960 logo em seguida ele derrubou essa parte nós estamos aqui é chamado do bachil fez aquelas duas casas que estão vendo lá o fundo não lembro de tudo mas lembro parte depois claro obviamente nasci na década de 1960 quando eu tava com seis anos perdi meu pai muito cedo eu comecei a trabalhar nessa propriedade aqui trabalhando com inchada tá trabalhando com foice com roçadeira são ferramentas diferentes com cavador com chibanca e careta e tantas outras ferramentas bom vem a década de 1970 1970 teve todas as coisas terríveis secas logo uma seca no ano de 1970 aqui deu uma chuva muito grande arrastou tudo isso aqui a gente tem uma plantação nessa localidade onde eu estou quando eu fui embora do rio de janeiro nem conhecia essa planta chama o cascudo segundo alguns relatos bom então no início de 1970 eu trabalhei em frente de serviço que é na época da ditadura militar naquela época a gente trabalhava demais era crianças trabalhando longe trabalhar lá no lugar chamado as três lagoas barauna niã aquela na região toda que é uma estrada liga denito ao seu distrito único rancharia também se estende até o timorante para ligar ou sair para o sul do ceará ou então para o sair para bodocó e outras cidades também bom então foi uma vida logo do início muito sofrida 1971 lembro um pouco da trabalho foi também um ano fraco de inverno trabalhava já nessa roça aqui cuidava de animais como aqui você vê até que tem animais aqui não é nosso o irmão pagou aqui vendeu isso aqui pasto e o bicho aqui comendo consumindo o gado bovino então a vida foi muito difícil 1972 aí eu vou falar um pouquinho aqui da parte de cultura também como é que eu sou envolvido com cultura cultura é claro tudo é cultura cultivar a gente cultuar entender como é assim mas em relação à música aparece logo no início muito aquela questão da mpb e tudo mas aparece algumas pessoas e desde a década de 60 aqui local que tem hoje 60 50 quase 60 anos 58 anos tem um grupo em barba chamado os os tenda águias águia que ele passa aquele gavião não é bem um gavião é uma área mesmo então um árvore de rapina e eles tocava muito bitos muitos estudantes somente os bitos tocava outros grupos e lá na década no início da década de 1970 eu já comecei a ter contato com isso mas o que me mudou muito em ter pensamento de tudo porque se encaixar uma série de coisa que eu pensava que acontecia com aquela fase de criança para pré-adolescência e tudo foi uma galera que apareceu baiano chamado raul santos seixa o raul seixa artisticamente falando em 1973 a gente fazia uma broca na outra extremidade desse terreno para lá não para cá e nessa broca a gente tava lá trabalhando e as músicas do raul principalmente quase a boa parte das músicas do rabandolo tá elas emplacaram sucesso porque entendendo ah mas aqui é interiorzão aqui logo ali na frente ao sul do ceará mas isso do ceará tinha toda apesar de de crato uma cidade meio provinciana mas tinha toda uma relação muito forte cultural lá tinha uma não sei acho que não existe mais não uma rádio chamada rádio educadora e outras rádio em juazeiro tem barbalha e tocava essas músicas músicas internacionais também marmelade animals stone roll stones e outras coisas claro obviamente os bit que era a preferência local a preferência muito forte claro também um pouco mas o raul seixa despertou muito logo em 1974 raul seixa a gente tava trabalhando na agora na colheita na da lavoura que era basicamente milho feijão feijão de corda feijão e um pouquinho de arroz quase nada e a mamona mamona é uma planta asiática que era a subsistência para vender dia tá bonito né gente hoje é dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e quatro para resolver fazer essa retrospectiva pode ficar até um vídeo um pouco longo pouco diferente dos outros demais que a gente que a gente tem feito mas é porque a história é interessante bom o raul seixa me revolucionou tinha outras coisas tinha tinha a jovem guarda era o boom da jovem guarda na época vários grupos aí que vocês conhecem cantores e tudo inclusive o raul era muito amigo de um cara da jovem guarda que era compadre dele que era o gerry adriano inclusive a música mais famosa de gerry adriano ele mesmo era ele que falava quando tinha vida foi doce doce amor que foi raul seixa letra e música de raul seixa o raul seixa ele compor muito que ele foi um executivo de gravador da cbs as tintas cbs que era gravadora ou seja trabalhar com a indústria fonográfica e o raul me despertou muito aí vem 76 foi quando houve um período de estiagem muito grande que aqui é o semiário nordestino se pegar vamos pegar agora dois mil e vinte e quatro até dois mil e trinta e quatro nessa década que vai acontecer aí nós vamos ter pelo menos quatro anos de invernos quatro anos de inverno regular e dois anos de seca mesmo seca pesada e pegou esse mil novecentos e seis a gente trabalhou num local aqui numa estrada que liga que é uma PE que liga liga no fechou a morelândia terra do mel que eu tô na terra do mel liga também a serrita que certamente liga a salgueira mas serrita que é chamada terra do vaqueiro capital do vaqueiro de um cara que não era nem de lado era no fechou acho que não era Raimundo Jacó e aí eu fui trabalhar no chamado sudene para quem não conhece o arco sudene é superintendência de desenvolvimento do da região norte e tem a do nordeste é um trabalho duro mas naquele ano eu consegui comprar minha primeira bicicleta essa monarca e barra circular em 1973 e 6 azulzinha para você ver como a questão era tão pobre localmente como o brasil abandonado o nordeste era abandonado pelas dita autoridades os governadores ditadores na época essa época era e era época eu acho que bem do geyser não lembro direito não esses ditadores não pode não chega muito bem mas acho que era o fato é que veio várias pessoas a noite quando eu cheguei final da tarde com a bicicleta pessoal souberam os vizinhos vieram olhar a bicicleta que era uma coisa inusitada hoje a pessoa chegar com a ferraria aqui ninguém vai olhar que o carro está comum mas é década de 1970 tá 77 eu volto vou estudar o ginasial que é o chamado ginasial 1980 eu termino lá no granito na escola estadual Nossa Senhora do Bom Conselho ele vai ficar barulho desse jeito o vento aqui coisa da natureza já disse para vocês que eu sou panteísta natureza é comigo Deus está em todos os lugares do universo tudo você imaginar tem Deus eu não falo o nome do outro isso aí é para as pessoas é para esse pessoal aí fundamentalista não é o caso de Gilvan bom e aí eu ia nessa bicicleta no primeiro ano a gente estava à noite a quinta segue assim que era tratado na época tinha a chamada é a admissão você ter terminado o chamado primário você entrava no ensino no ginasial se fizesse uma prova tinha que ser selecionado através dessa prova para a gente mostrar como é o Brasil era atrasado ainda era atrasado mas era atrasado 10 mil vezes pior do que hoje que atualmente bom tem que deixar esse bem relato bem claro para vocês perguntar quem é esse cara de onde ele veio terminado em 1980 que aquele tempo todo estudando em granito as músicas da época já viam um monte de coisa que eu já ouvia já tinha acesso também que eu pegava algumas rádio claro AM não FM do Rio de Janeiro Salvador Recife na noite a gente chegava essas ondas chegava aqui ondas longas hoje ninguém sabe nem o que é rádio né AM FM muita gente sabe o que é um indivíduo da hora AM hora FM isso sabe mas o fato é que naquele período 1980 eu fiquei tinha que fazer ou fazer o chamado normal médio que eu tinha local eu não queria não queria ser professor teoricamente e tem os sonhos mais altos eu galgava outras coisas aí eu disse para minha mãe que embora no dia 16 de janeiro de 1981 no pau de arara que era do seu Osmundo um caminhoneiro que seria de tom do tombo no município de Granito até a cidade do Cato eu fui comprei a passagem obviamente vendi algumas cabeças de gato deixei a bicicleta de um irmão não vou vender não dá para ele sempre fui assim eu nunca fui apegado essa coisa apegada com as coisas materiais não que a gente passa isso é fato que eu tô gravando aqui futuramente daqui a 10 15 20 30 anos 40 talvez não venha estar mais vivo para ir lá no YouTube chegando sai dia 16 dia 18 eu cheguei no Rio de Janeiro passei lá para um período muito difícil mas arrumei emprego no dia 19 dia 20 de janeiro dia de São Sebastião dia São Sebastião é padroeira da cidade maravilhosa eu fui logo conhecer a zona sul do Rio Arco olha que cabe xerido em vez de ir para a praia do Flamengo que era o pessoal chamava do cateto as praias praia de pobre de paraíba eu fui diretamente para outra praia as praias da zona sul entendendo nesse período eu trabalhar trabalhei bastante e aí só no um tempo depois eu voltei a a estudar ganhei uma bolsa no colégio do Instituto para Leonardo Carressa um dos melhores colégios da época particular no Rio de Janeiro fui bolsista terminei em 1985 olha a idade eu já tinha vinte tantos anos vinte três anos já tinha mais de três anos quanto é dificultosa era isso aí já é a época do da transição logo na década no início da década 1980 1986 85 começou a era Sarney que era para ser ele e Tancredo Neves aí foi a coxa eu fiquei desempregado no Rio Rio de Janeiro foi aí só foi bagaceira aí trabalhei fiquei desempregado fiquei sem moradia fiquei no naquela situação difícil e aí não deu nada 1990 com tudo isso eu ainda passei vestibular para uma universidade federal Rio de Janeiro para vir medicina na qual não concluí e voltei para cá para o sertão no saí lá no dia 16 de março 1999 dia 18 estava aqui de volta em Novo Exu e aí fui para Morelanda e fui trabalhando fiz outro curso ciências biológicas na década de 2000 fiz outro fiz também passei para professor já estava trabalhando já desde quando voltei e fui fazendo o curso e aí consegui fazer também duas mais duas pós-graduações chamado Lato Senso que a mãe ensina de química e biologia outra em educação do campo no campo no campo o mestrado de ciência animal fiz outra faculdade em química outra licenciatura e trabalho atualmente essa é mais ou menos a minha história tem uma série de coisas muito então agora estou na frente da casa onde eu nasci nasci aqui na década de 1960 e eu vi muita história nessa casa outra casa aqui do lado e foi muito difícil a minha vida aqui terreno do solão mais em solo pesado um solo de laje de uma laje também de pedra que é seixo se o pessoal não gosta muito fala laje mas eu tenho toda uma relação muito forte com a região eu defendo a seguinte tese a gente claro que nós somos planetários o ser humano ele vive qualquer habita qualquer lugar da terra diferente de outras espécies foi sempre assim não há nos primórdios certamente não mas eu posso adiantar para vocês é que onde a gente nasce a gente fica forma raiz pode andar o mundo todo e dá volta em todo o planeta e até para o espaço mas ela vai lembrar justamente aquele local no qual nascemos no qual crescemos às vezes não nem tanto nasceu mas o que cresceu e eu cresci e fiquei adulto aqui embora adulto muito jovem para o rio de janeiro uma situação de retirante passei toda dificuldade no rio de janeiro mas o ponto é que eu voltei teoricamente da volta por cima diz o pessoal aí no bem português popular não aquele catedrata não aquele culto aquele que alguns quando vê não vão gostar do que eu tô falando também tô aqui preocupado com isso então essa é toda uma realidade que eu trago para vocês então meus amigos é mais ou menos história não é autobiografia até porque demoraria umas 10 horas para contar relatar tudo que aconteceu mas aí explica também vocês vêem muitas vezes o camisa de rock tem uma cultura a questão de eu me relacionar muito com a caatinga muito bem tem toda uma questão de vivência desse ambiente diferente aqui bem pertinho tá o sul do Ceará aqui mais para cá um pouco tá a capital a 600 quilômetros Recife bem longe aqui para cá tá região norte o Piauí Teresinha essa coisa toda Fortaleza também para cá apontei com o braço e é isso a gente passa por várias dificuldades como passei só para ter uma ideia na outra década eu passei três cirurgias uma cirurgia complicada que foi uma cirurgia no pé uma fratura exposta cirurgia diernignal e recentemente cirurgia no ombito manguito rotador o músculo super espinhoso isso tudo para relatar para você mas eu sempre quero levantar a cabeça e consigo enfrentar então é isso felicidade para vocês é um vídeo diferente sim a relação com as abelhas estava esquecendo minha relação com a abelha é muito antiga que quando eu estava com sete oito anos sete anos tinha um senhor chamado Antônio Gesturde e outro chamado seu Gels que me ensinava a tirar abelha é interessante na época eu já observava tinha chamada que só chamava italiana só tinha o nome que só chamava italiana depois um pouco passaram a chamar Europa que africanizada aquelas seis bichos lá misturados em 1956 para o que é uma bíblia que esteve aqui é todo mundo já conhece essa história genomas diferentes seis genomas foram misturados ali muitas vezes vai confusão aí não bota lápis me livre pode ser não importa como é que vão chamar eu só chamo africanizadas no máximo posso lá só lápis e acabou e me justifica explica o motivo o interessante vem quando a gente encontra abelha dessas enxames que são o interessante que eles são mansos na época de quando era mais valente já dizia para gente ficar longe eles foram que ensinaram a gente a abrir tem muita abelha aqui nesses matos aqui para trás tinha muito mato aqui em todos os lugares tem muito mato e na década de 70 eu tirei muita abelha comecei lá na década de 60 quando mal podia com machado na década de 70 tirei muita abelha então isso é toda uma realidade que eu quero deixar para você então a mandaçaia desde criança eu já vi quando meus tibos derrubaram uma brauna da caatinga eu já vi uma mandaçaia na época eles criavam em cortiço que é o galho mesmo ou seja tem toda uma identidade com a abelha também a identidade com a abelha é uma questão também muito distante era uma questão de necessidade ou seja retirava o mel uma parte vendia a maioria era para consumo mesmo beleza então essa retrospectiva não é uma autobiografia é as minhas raízes é o meu histórico simplificado aqui eu sintetizei o máximo porque não daria para ficar muito longo já ficou longo